Ela se apaixonou, foi na pegada do vaqueiro A filha do doutor deixou a balada pro piseiro Ela se apaixonou, foi na pegada do vaqueiro A filha do doutor deixou a balada pro piseiro É uma panca desse Me apaixonei por uma menina Russa da cidade formada em medicina O pai dela é doutor e tem muito dinheiro Muitos prédios, muitas casas e é fazendeiro Mas eu não tenho nada Sou apenas filho do caseiro Mas ela sempre namorou o playboy E dessa vez ela quer o vaqueiro Seu namorado anda só de Land Rover E eu tenho uma simples saveiro Playboy tem a pegada fraca E forte mesmo é a pegada do vaqueiro Ela se apaixonou, foi na pegada do vaqueiro A filha do doutor deixou a balada pro piseiro Ela se apaixonou, foi na pegada do vaqueiro Nasceu de Land Rover e tá curtindo é de saveiro Ela se apaixonou, foi na pegada do vaqueiro A filha do doutor deixou a balada pro piseiro Ela se apaixonou, foi na pegada do vaqueiro A filha do doutor deixou a balada pro piseiro A filha do doutor deixou a balada pro piseiro A filha do doutor deixou a balada pro piseiro A filha do doutor deixou a balada pro piseiro A filha do doutor deixou a balada pro piseiro A filha do doutor deixou a balada pro piseiro A filha do doutor deixou a balada pro piseiro A filha do doutor deixou a balada pro piseiro A filha do doutor deixou a balada pro piseiro Seru